6,7 Demitido Entendeu? Sinto a gente que algum pai fez o carrinho aqui? Não mesmo, claro Você também, o que você está fazendo aqui? Você vai me respeitar ou você vai vazar? Vai cortar grama Vai cortar grama Ei, campeiteiro O campo não é seu não Vai cortar grama, apaiáço Vai Vai cortar grama Vai tomar grama Você não manda em nada aqui não Vai prender eu, porque você está arrumando Você é polícia? Diz você que é dom do canal, agora você quer pagar de polícia? Tem que pagar de polícia, ele manda aqui Só do juridinho Não, o Fabinho está certinho Fala aí, Daniel Tem que prender? Isso mesmo, está mexendo o saco ali Vai sentar aí, vai ficar quietinho Fica sentado Vai, fica sentado aí Entendeu? Vem aqui Por que o detetive? Está com medo? Com medo, tio Quem fala que quem da ordem é eu, entendeu? Tá bom, desculpa E você? É, e você filho E você? Por que você está rindo? Tem algum palhaço aqui? Não Por que você está rindo ainda? Não é dentista para ver os dentes não, tio Não A partir de hoje você vai ser meu retaguarda aí E você está achando que o cara de cobaia? Não, eu sou detetive Ó, eu estou falando que o cara de cobaia, entendeu? Tá bom, desculpa, desculpa Não, eu sou detetive Diz aqui Diz aqui Você é cobaia Cortar diamo Cortar diamo E o cara está preso aí, ó Está preso aí? O cara está preso O que você está rindo? Tem algum palhaço aqui, ó Ó O cara é bom Tá bom, tá bom É para desculpar aqui, ó Para correr Você está quietinho Senta ali O que você está inseto, amor Toma teu remédio hoje É, porque eu acho que ele está com problema Desculpe, 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 senhor Te respeito Fala um favor É Passa correntinha Que? Fiz, ó É pra... Você quebra o tomate? Que? Não é fio de cavalo não Fala de novo Nada, não Mas vai doar para uma pessoa aqui Que doar, filho? De prata, feio De prata Quem que é feio? Não é igual a tu que é de latão Fala aqui, quem que é latão? Fala aqui Tá achando que tem algum palhaço aqui Para você ficar atirando nem eu? É correntinha não é igual a tu, de latão De latão De latão A favor Tá achando que você é feio Ô, não é sabe que você manda no canal? Ele está achando que você manda nem isso? Eu estou mandando Você está achando que você manda feio? Eu estou mandando, desculpe, desculpe Tá bom Aqui o canal é meu Tá bom Já ouvi o canal aqui Você está incomodado Você pega e vaza o seu rumo aqui, ó Tá bom Mete o pé na musa Tá bom Mete o pé Não, liga pro Luquinho Não vai ligar pra ninguém pro canal Tamo junto, ó Já escreve aí e deixa o like Olha Olha a canela dele Olha a canela dele Ó, depois do vídeo foi o seguinte, ó Do nada Nós estávamos na resenha aqui, galera O Daniel fez isso aqui, ó Nós estávamos na resenha Ele fez isso, ó O bagulho voltou na canela dele Agora estou chorando aí Aí nós voltamos na resenha Olha a canela Daniel Olha aqui, Daniel Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha, dá um fogo Molequinho Ele está chorando Ele está chorando Ô, mostra até que a terra também estava sangrando Mostra aí atrás, Daniel Deixa eu ver, Daniel Na panturrilha Daniel, mostra atrás da perna Mostra a panturrilha que você não tem De venil Ai Tá bem feita Ele ficou fazendo graça Olha aqui, olha aqui Olha aqui Está doendo ou não? Não, não Não, não Tá conseguindo Ô, ficaram muito engraçados Olha aqui, olha aqui Nossa, está doendo Deixa eu ver Não, sem maldade Olha aqui Ah Oh Ah A panturrilha dele, a outra, você não tem, quer dizer, né? O venil. Sem maldade minha, filma ali. Dá um close. Dá o quê? Fala aqui, fala o que você falou. Dá um quê? Dá um close, fala. Fala, dá um close. Sem maldade minha irmã, você viu o que ele fez? Ai, tá sangriando! Tá sangrando, tá sangrando. Tá sangrando, tá sangrando. Sério, sério mesmo, mano. Vai ter que levar pro hospital pra dar um pouquinho, mano. Vou fumar. Ai, tá sangrando, mano. Ai, vai filmar, não. Não pode filmar aí, não, mano. Não pode filmar, mano. O 67 é o maior, vai cair no sinto ali. Não, vai cair na minha culpa, não. Foda, tá pegando sangue, mano. Não pode ficar gravando muito do 67. Por quê, mano? Porque não pode dar direito aos torais. Olha aqui, ó. Dá direito ao torais de sangue. Olha aqui, Daniel. Então tá bom. Direito ao torais de sangue. Ó, Daniel. Tá doendo, mano? Não, tá sangrando. Nossa, mano. Não pode gravar, mano. Não pode gravar isso aqui não, mano. Olha aqui dali. Olha aqui. Nossa. Ah, direito ao torais. Não, não pode, mano. Não pode gravar aquilo lá. Então, o que você acha? Ai, ai, ai. Fé louco. Vou levar pro hospital, cara. Tem que dar conta, filho. Tem que dar conta, filho. Tem que dar conta, filho. Ó, Luquinha. Volta aqui, hein. Vem pro Luquinha, mano. Ó, Luquinha. Vem pro Luquinha aí, velho. Chama, mano. Ó, fala pra ele vir. Ó, Luquinha. Não chama. Aí, ele atendeu, ele atendeu. Atendeu? Luquinha. Nós tava aqui no campo aqui, mano. Ó, Luquinha. Vem logo, mano. Daniel machucou, velho. Ó, vem logo, mano. Você falou que a culpa vai cair no CR7, mano. Ó, vem logo, Luquinha. Ó, Luquinha. Vem, mano. Por favor, mano. Que porra, tá lá. Joga água com o meu machucado, moleque. Olha lá. Vai ficar paradão, né? Volta aqui, Luquinha. Ô, Luquinha. Ô, Musqui. Tô, Musqui. Tô, aqui. Vem aqui, mano. Se chegou agora, vem aqui. Ajuda o moleque ali, mano. Vai machucar, mano. Isso daqui é muito raro. Ô, o cara chegou, mano. Olha ali, ó. Você chegou. Olha a perna do detetive. O que você acha? Você não vai filmar. Hã? Olha, fala aqui. Ó, cachorro. Olha lá. O cachorro vai morder o detetive. Ó, cachorro. O que você acha da perna? Nossa. Esse é cachorro? Não. Detetive não pode filmar, não, mano. Olha a perna dele. Nossa. Ó, olha aqui, mano. Você tá olhando pra ele? Vem aqui, ó, mosquito. Ó, mosquito. Vem aqui, mosquito. Nossa. O mosquito é mais rápido que o seu. Nossa. Ó, mano. O que você tá fazendo? Comendo Itatiaia. Comendo Itatiaia. É macia. Mais maior, mais maior. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É Pitaita. Eu já sabia que eu não quis falar. Pitaita. Eu sei abrir. Não sabe não, tá comigo aí? Não, mano. Ó, é o seguinte, mano. Eu tô esperando o Luquin chegar pra resolver o negócio ali. O Luquin não vê, ó. Liga pro Luquin alguém, velho. Ó, eu vou cortar o vídeo. Ô, mosquito. Eu vou cortar o vídeo, mano Vou esperar o Luquinha chegar pra resolver, mano Vai ter que chamar a ambulância, mano Vai ter que chamar a ambulância O que, tio? O Daniel tá bravo com o mosquito Porque o mosquito eu acho que não foi nada Eu pego o meu na tua cara aí, ó Nossa, mano, eu vou chamar o... Ô, olha o cachorro Aí o cachorro, mano, nossa Ô, mano, e agora, velho? Nossa, agora tá o outro Ô, Crispinho, ajuda o cara, Crispinho Tô sim, né? Ô, Crispinho, ajuda o cara, mano Ô, para de comer e ajuda o cara, mano Ô, mano Ô, é ali, mano Ô, Daniel, ô, Daniel Ô, Daniel, nossa, mano, não pode filmar o pé Sai! Aí, quebra o teu bike mesmo É a vida mesmo Tomara que você quebre mais Tomara que você quebre mais O quieren e ajuda Por que não? Quebra o teu bike mesmo É a vida mesmo A vida mesmo